Aí moleque, parou, parou e põe a mão na cabeça, vai A Magali foi no giro com a Magal Se jogou na capital em cima da XRZ Já era Tempo normal, parecia tá legal Pique ritmo natal, eu fui no giro na favela E me dei mal, e me dei mal E me dei mal A moto eu perdi, os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada A moto eu perdi, de peru Os cana levou, cadê minha Magali? Vixe se mandou safada A moto eu perdi, os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada Cadê minha Magali? Vixe se mandou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo A Magali foi no giro com a Magal Se jogou na capital em cima da XRZ Dez era, já era Tempo normal, parecia tá legal Pique ritmo natal, eu fui no giro na favela E me dei mal, me dei mal E me dei mal A moto eu perdi, os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada A moto eu perdi, de peru Os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada A moto eu perdi, os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada Cadê minha Magali, bichíssima do safado Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo